Muito bem, meu amigo, chegou o momento de falarmos de eleições 2024. Vamos dar uma olhadinha na agenda dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Garças para esta quinta-feira. Lembrando sempre você aí do outro lado, que aqui os dados são informados de acordo com a equipe de cada candidato e mencionamos os nomes por ordem alfabética. A candidata pelo Republicanos, Angelita Amorim, pela manhã realizou gravações. À tarde, às 14h, realizará visitas no bairro Vila Morena. Às 15h, visitas no bairro Boa Esperança. Às 15h30, visitas no bairro Padre Cícero. Às 16h, visitas no bairro Novo Horizonte. Às 17h, visitas no bairro Boa Esperança. Às 17h30, visitas no centro. À noite, das 18h às 19h, estará realizando visitas no bairro Novo Horizonte. E às 20h, visitas no bairro Padre Cícero. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pituxa, do PL, pela manhã, realizou visitas na zona rural. À tarde, realizará gravações no comitê, perdão, pela manhã. À tarde, realizará visitas no bairro Padre Cícero. E à noite, reunião com os vereadores. Aí está para você, então, a agenda de campanha de cada candidato que está disputando a majoritária aqui no município de Alto Garças neste ano de 2024. Legenda Adriana Zanotto Vamos lá.